Nos últimos meses, o SBTRS realizou ao menos 5 reportagens sobre o atraso ou não pagamento pela Prefeitura da Capital de repasses de dinheiro devido a entidades que cuidam dos idosos. Quem assistiu ao segunda edição na segunda-feira deve lembrar das minhas críticas à administração marquesana. Pois bem, a Prefeitura nos enviou uma nota que agora eu vou ler. Abre aspas. Não é verdade que a Prefeitura trata com descasos idosos de Porto Alegre, especialmente os de grau 3 de atendimento. Mas, antes de falar disso, é importante lembrar que o Executivo Municipal passa por sérias dificuldades financeiras. O orçamento prevê um déficit de R$ 1,1 bilhão para 2019. Mesmo assim, a Prefeitura procura atender a esta demanda das entidades conveniadas. Que é tão importante para o município. Apresentamos uma proposta de custeio que as entidades rejeitaram. Agora, a Prefeitura trabalha para construir uma nova composição financeira que atenda a todas as partes envolvidas e os idosos de grau 3 sigam com o atendimento sensível e eficiente que recebem. Fecha aspas. Esta é a nota da Prefeitura. E não muda a minha opinião. Deixar os asilos e creches um ano sem repasses, a meu ver, é sim descaso. E nós seguimos querendo conversar com a Prefeitura, que infelizmente não nos recebe e só trata do assunto por notas. E nós seguimos querendo conversar com a Prefeitura. Obrigado.